A Prefeitura de Penedo está em parceria com a Corregedoria de Justiça do Estado de Alagoas, trazendo vários serviços para o povo de Penedo. Estamos aqui com a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Ação Social, o Estado está com carteira de identidade, está com certidão de nascimento, vários documentos, a Receita Federal também está aqui. Enfim, a população pode encontrar aqui toda a documentação que ela precisa. Estamos vendo várias pessoas aqui que não tinham certidão de nascimento, estão tirando agora. Carteira de identidade, CPF também. Então é um evento muito importante que nós queremos agradecer à Corregedoria de Justiça e também ao doutor Francisco Guerra, que foi quem, pelo lado da Prefeitura, fez a parte de organização desse grande evento que serve tanto à população de Penedo. E aí E aí E aí E aí E aí